Música Ricardinho jogou 4 anos no Corinthians e conquistou 7 títulos, 2 paulistas, 2 brasileiros, 1 Copa do Brasil, 1 Rio-São Paulo e 1 Mundial Interclubes. Depois dessas glórias, ele considerava que o ciclo no Corinthians estava encerrado e queria novos desafios, de preferência no futebol europeu. Antes de vir pra cá, Ricardinho jogava no bordô da França, mas as boas propostas lá de fora não aconteceram e a melhor mesmo foi a do São Paulo que está pagando ao Corinthians 5 milhões de reais. O Corinthians, por enquanto, não tem aí na manga da camisa nenhum grande nome pra substituir Ricardinho. Carlos Alberto Barreira disse à diretoria que pra conseguir alguém pro lugar do Ricardinho é preciso muita criatividade. A resposta que recebeu do vice-presidente de futebol rock, Cittadinho, foi a seguinte, criatividade é money, dinheiro e ele anda curto.